Fala galera de volta com vocês aqui com mais um PV de mais uma super dica e mais informações para você do jogo Empires & Puzzles. É isso galera, como eu havia dito há um tempo atrás, os heróis muitas vezes são modificados, nós nem sabemos das modificações, então ocorre o tempo todo, então estou aqui para mostrar para vocês e caso alguém não viu, certo, para conferir as mudanças que teve nos heróis aí nessa atualização, já saiu nesse mês aqui, no mês de outubro de 2020, então muitos heróis foram modificados novamente e vou mostrar para vocês a seleção desses heróis aí que foram modificados, então vamos lá para o fórum conferir, conferir aí as mudanças, então primeiro está ela, uma das mais polêmicas e causou muita polêmica há um tempo atrás, a telúria, então o dano direto da telúria aí diminuiu de 130% para 90%, já tinha diminuído antes, então o dano da telúria tinha diminuído para 130%, agora diminuiu para 90%, a regeneração de saúde, a cura da telúria diminuiu de 306% para 274%, e o HP dos bichinhos que ela invoca, que era de 13% calculado em cima da vida da telúria, agora é apenas 9%, então foi nerfada completamente aí a telúria, né, vela, vela foi nerfada esses dias atrás aí, agora novamente, então a vela aí da doença de status, do ataque para todos os inimigos diminuiu de 34% para 24%, diminuiu 10% aí dessa doença, né, que a vela deixa aí em todos os inimigos, né, que vai tirando aí aqueles danos para o turno, enfim, então nerfou novamente a vela aí, o Redal, né, o Redal teve uma melhorada aqui na defesa, a defesa aumentou para 800, aliás, a defesa aumentou de 836 para 844, então aumentou aí, é, oito, né, oito pontos na defesa, então teve uma melhorada aí no Redal, a saúde aumentou, né, de 1402 para 1417, aumentou 15 pontos aí na vida do Redal, ó o Frick, né, defesa aumentada, também teve uma melhorada aí, a sua defesa aumentou aí, que era 830, né, para 844, né, aumentou 14 pontos aí na defesa, a freia, o ataque, né, aumentou de 766 para 776, 10 pontinhos aí a mais no ataque da freia, né, o SIF, SIF, não sei falar aqui, mas SIF, vamos portuguesar o negócio, a saúde aumentou de 1306 para 1339, né, então aí 33 pontinhos aumentados na saúde da SIF, o TI, o TAI, não sei o que mais é esse aqui, vamos falar TI, o ataque aumentou de 760 para 772, né, 12 pontinhos aí aumentado no ataque do TI, o GOTJ, o GOTJ, isso aí, a saúde aumentou de 1117 para 1126, né, 9 pontinhos aí aumentado Na saúde aí do Jot O ataque aumentou de 716 Para 720, né, 4 pontinhos Enquanto aumentando tá bom, né, galera Por mais que é pouco, mas o Dura quando diminui A defesa aumentou De 603 para 607 4 pontinhos também Um... Cara, são esquisitos, né, pra você ler Grevely A saúde aumentou De 613 para 623 10 pontinhos aí aumentado No Grevely Na vida, né, o ataque aumentou De 398 para 403, né, 5 pontinhos aumentados Aí no ataque do Grevely A defesa aumentou de 608, né, para 603 Também 5 pontinhos aumentados na defesa O Nordre A saúde aumentou De 808 para 818, né 10 pontinhos aí na vida do Nordre O ataque aumentou de 483 Para 488, né 5 pontinhos aí aumentados no ataque E a defesa aumentou de 501 para 516 5 pontinhos também Aumentado no ataque do Nordre, né Mire... Mighty Wave Mighty Wave, né, esse nome estranho aí A saúde aumentou de 1166 para 1175, né 9 pontos aumentados, né, 9 pontos aumentados na vida do Mighty Wave O ataque aumentou de 692 para 697 5 pontinhos aumentados no ataque E a defesa aumentou de 592 para 597 Também 5 pontos aumentados, né, também 5 pontos aumentados na defesa Névoa, né, a névoa, né, a vida dela aumentou de 1187 para 1196, né, 9 pontos aumentados na vida da Névoa O ataque aumentou 6... Aliás, o ataque aumentou de 682 para 686 4 pontinhos aumentados aí Também no ataque da Névoa A defesa aumentou de 599 para 603 4 pontinhos também aumentados na defesa da Névoa, né Então, como eu falei, quando estiver aumentando, né, já está bom Então quem tem esses heróis aí Consequentemente está contente, né Só quem tem a vela aí, para variar E a telura, né, que não está nada, nada feliz Nossa Senhora Bri... Bri Hild Bri Hald Bri Hild Nossa, que nome estranho, velho Eu nem sei que herói é isso, na verdade Deve ser desse da terceira temporada Bri Hild A saúde desse doidão aí aumentou de 1175 para 1183 Aumentou em 8 pontinhos, né, na vida aí Desse Bri Hild O ataque aumentou de 680 para 684 4 pontinhos aumentados no ataque E a defesa aumentou 605 para 609 Também em 4 ataques aí Agnes O Agnes aí, a saúde aumentou de 481 para 491 10 pontinhos aí aumentados na saúde do Agnes, né O ataque aumentou de 550 para 556 6 pontinhos aumentados na... Aumentou 6 pontinhos, né, no ataque A defesa aumentou de 481 para 486 5 pontinhos aí aumentados aí Na defesa do Agnes Nosso outro nome estranho Gullibust Alguma coisa assim Gullibust Esse nome doido, esse nome grande aí Gullibust A saúde aumentou de 1387 para 1396, né 9 pontinhos aumentados aí na vida Gullibust O ataque, né, aumentou de 603 para 607 4 pontinhos no ataque A defesa aumentou de 603 para 607, né 4 pontinhos também A defesa aumentou de 498 para 504, né 10 pontinhos aumentados aí na saúde O ataque, né, aumentou de 418 para 424, né 6 pontinhos aí no ataque de aumento A defesa aumentou de 498 para 504, né 6 pontinhos também aumentados na defesa aí Do Unwind Unwind, né, sei lá Fura, 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 fura A saúde aumentou de 1075 para 1083, né 8 pontinhos aumentados aí na saúde da fura O ataque aumentou de 703 para 707 4 pontinhos aí aumentou no ataque E a defesa, né, aumentou de 624 para 629 5 pontinhos aumentados na defesa da fura Bjorg A saúde aumentou de 816 para 827, né Aumentou aí 11 pontinhos na saúde na vida aí do Bjorg O ataque aumentou de 453 para 458 5 pontinhos aumentados no ataque do Bjorg A defesa aumentou de 481 para 436 5 pontinhos aí aumentados na defesa, né Do Bjorg Que vazio O que vazio aí A saúde aumentou de 905 para 915, né 10 pontinhos aumentados na vida O ataque aumentou de 424 para 429 5 pontinhos aí que aumentou no ataque E a defesa aumentou de 418 para 424 6 pontinhos aí que aumentou na defesa do Kivazi Sun Lee A saúde aumentou de 1068 para 1077, né 9 pontinhos aí aumentou na vida aí do Sun Lee O ataque aumentou de 711 para 716, né 5 pontinhos aumentados no ataque A defesa aumentou de 624 para 629 5 pontinhos também aumentados na defesa aí do Sun Lee Baiof Baiof, Baiof, Baiof Cara, não sei Dessa terceira temporada Porque são heróis aí que Apesar que eu não fiz praticamente nenhuma convocação na terceira temporada Talvez por isso que eu não conheço esses heróis aqui Mas eu tenho quase certeza que é de lá Porque da segunda temporada e dos demais eventos eu conheço praticamente todos, né Agora esses aqui, a maioria não estou lembrando desses heróis aí Mas como eu falei, né, estou juntando ali moedinhas ali da terceira temporada E não fiz convocação ainda, né Na terceira temporada Então por isso talvez eu não conheço os heróis da terceira temporada Porque eu vou juntar aí e depois eu vou fazer tudo de uma vez, né Então eu vou fazer uma convocação aí Tudo de uma vez para ver se eu tenho mais sorte, né Porque ultimamente estou tendo muito azar nessas convocações aí Então, olha lá, ByWolf, né A saúde aumentou de 855 para 865 Aumentou 10 pontinhos aí na saúde O ataque aumentou 431 para 436 5 pontinhos aumentados no ataque A defesa aumentou de 441 para 446 Então 5 pontinhos também que aumentou na defesa aí do ByWolf Almurro, Almurro O dano direto aumentou de 120 para 150, né A saúde aumentou de 1.253 para 1.262 O ataque aumentou de 622 para 626 A defesa aumentou aí de 646 para 648, né Eidam Eidam Eidum, né Português dá um negócio aqui Eidum Dano direto aumentado de 220 para 240 A saúde aumentou de 841 para 851, né 10 pontinhos aí na saúde A ataque aumentado de 417 para 422 Também 5 pontinhos aí Aliás, aumentou 5 pontinhos aí A defesa aumentada de 476 para 481 Também 5 pontinhos O Javu Dano direto aumentado de 265, né Isso aqui é a habilidade Dano direto aumenta a habilidade dele Que era de 265%, aumentou para 285%, 20% a mais aí Coisa boa, hein A saúde aumentou de 764 para 775, né Aumentou aí 11 pontinhos na vida aí do Javu O ataque aumentou de 495 para 500, né 5 pontinhos aumentados no ataque E a defesa aumentou de 417 para 422 5 pontinhos também Aumentado aí na defesa do Javu Cheio de Weave Cheio de Weave Alguma coisa assim, né Cheio de Weave A saúde é dada, né Para, nossa senhora Drauglas A saúde é dada para Drauglas Aumentou de 70% para 100% A saúde aumentou de 1349 para 1357, né Aumentou aí 8 pontinhos na vida O ataque aumentou de 590 para 595 5% aumentado aí no ataque, né A defesa aumentou de 631 para 675, né 4 pontinhos aí aumentado na defesa Stoney Cleave O dano direto causado durante a fome O dano direto máximo aumentou de 340, né Para 360% A saúde aumentou de 764 para 775, né 11 pontinhos aumentados na vida O ataque aumentou de 434 para 439, né 5 pontinhos aumentados no ataque A defesa aumentou de 479 para 484, né 5 pontos aumentados na defesa aí Do Sandri Ratatoski A saúde recuperada aumentou de 40% 42% para 44%, né 2,2% aí aumentou somente isso aí no Ratatoski Lady Luck Dano direto aumentado de 150% para 170%, né Dano adicional máximo aumentado de 278% para 298%, né 20% aí aumentado em cada uma dessas habilidades aí Da Lady Luck Baldu Baldu Dano direto aumentado de 150 para 165%, né 15% aí de aumento no dano direto, né Que é a habilidade O dano direto causado a cada turno aumentou de 150 para 165%, né Então aumentou aí 15% aí nas habilidades do Baldu Fenri Dano direto aumentado de 300% para 320%, né 20% aí de aumento na habilidade O dano direto quando o alvo tem menos de 50% de pontos, né De vida restante aumentou de 600% para 640%, né 40% aí de aumento Aliás, aumentou 40% O Nornas A duração da doença do estado de fraqueza do elemento aumentou de 4 para 5 turnos, né E o Vitor, né O Vitor é aquele herói aí da... Tá chegando, né Halloween O dano direto aumentou de 196% para 211%, né Somente isso aí que teve de iteração no Vitor Então, informações dos heróis Muitos heróis foram modificados, né Para variar E tá aí Passando essa informação Para quem não viu aí Tá aí toda essa informação Para vocês, certo galera? Então, aquele grande super abraço aí Para todos E até o próximo vídeo aí, né Com mais informações Dessas atualizações aí E também do jogo em pares e puzzles, né Então até mais aí Até breve, se Deus quiser